Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo E mano, vocês perceberam que o canal ficou um tempo parado Nesse vídeo eu vou fazer muitas coisas, então esse vídeo vai ser muito completo Primeiramente eu vou falar sobre esse ban que o YouTube me deu por 7 dias sem poder postar vídeo E mostrar pra vocês os motivos E realmente foi uma falha grotesca do YouTube Por quê? Porque eu disputei tudo o que aconteceu e eles viram que eu tava certo Então tipo, eu fiquei 7 dias sem postar vídeo por um erro deles e eles viram que eu tava certo Retiraram os strikes e eu fiquei 7 dias do mesmo jeito sem poder postar vídeo Segunda coisa que eu vou fazer, sortear a skin do mês de fevereiro Que foi uma M9 lore no valor de R$2.650 Para as pessoas que utilizaram meu cupom no csgo.net Terceira coisa que eu vou fazer é lançar o sorteio do mês de março Que vai ser uma skin tão da hora quanto a M9 Quarta coisa que eu vou fazer nesse vídeo é lançar um presente pra vocês Porque no dia 1º de março, ou seja, quando vocês estão assistindo esse vídeo É meu aniversário, aniversário do saulão E é aniversário do saulão, mas quem ganha são vocês, não sou eu Então eu vou lançar um sorteio pra todo mundo do canal participar de uma faca muito insana Que a gente vai escolher hoje E a última coisa que eu vou fazer é abrir caixas Porque a gente tem que ganhar skin hoje Temos que profitar O bagulho vai ser louco hoje, então se você é novo aqui no canal Não se esqueça, já se inscreve Deixa o likezão aí no vídeo e ativa o sininho de notificações Para não perder nenhum vídeo Estamos aqui no csgo.net com R$500 e R$513 bônus points Enquanto eu vou abrindo as caixinhas aqui Eu vou explicando pra vocês esse ban que eu levei do YouTube Que vocês devem estar um pouco confusos Ah, e se você quiser depositar aqui no csgo.net Pra ganhar umas skinzinhas bem nice Você clica aqui, ó, no botãozinho verde na esquerda Aí aqui você escolhe o método de pagamento Se você quer o método padrão Ou se você quer o Via G2AP Que tem como depositar pro bolê No caso, você vai utilizar meu novo cupom promocional Pra ganhar 25% de bônus Que é o Saulo70 Ele vai te dar 25% de bônus no depósito Ou seja, deposita R$10, ganha R$2,50 Deposita R$100, ganha R$25 Proporcional ao que você depositar Aí depois que você digitar o cupom Saulo70 Você clica em adicionar fundos à conta Caso você queira depositar por cartão de crédito Skins ou Bitcoin Se você quiser depositar via boleto Você clica em Via G2AP Usa o cupom Saulo70 Clica no boleto aqui pra depositar via boleto E coloca o valor que você quer depositar Lembrando que você utilizando os cupons do Saulo No csgo.net Você participa de sorteios mensais O sorteio do mês de fevereiro Foi uma M9 LORE No valor de R$2.650 E o sorteio do mês de março Que eu vou soltar hoje pra vocês Vai ser... Ah, eu não vou contar agora ainda não Calma, calma Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Então vamos lá Enquanto eu abro essas 5 caixas do Fallen Eu vou falar pra vocês O motivo do bando YouTube O que aconteceu? É... Basicamente as regras do YouTube mudaram E eles proibiram algumas coisas Nisso... Opa Opa Passa, passa Eu jurei que é passado Nisso alguns vídeos muito antigos meus Foram afetados E eu vou mostrar agora pra vocês O que que aconteceu Tá vendo isso aqui? Violações do canal É... No dia 14 de novembro Do ano passado Eu recebi um aviso de um vídeo Que tinha sido excluído É... Falando que tinha cassino online Só que mano O meu vídeo Eu juro por Deus Era eu, o Ian e o Bruno Abrindo caixas na Val Eu disputei E o YouTube simplesmente cagou pra minha disputa E ficou esse aviso aí Eu até excluí o vídeo Tá aqui conteúdo indisponível Ok Levei esse aviso Mas com um aviso nada acontece com o canal No dia 22 de fevereiro No meio do carnaval Eu recebi esses outros avisos Foram um total de 27 vídeos retirados do ar Só que aí que tá Olha só Esses 27 vídeos Eu disputei todos eles Porque tá falando aqui ó Produtos regulamentados Eles me deram um strike Por produtos regulamentados Tipo Alguma coisa ali na descrição Alguma coisa Algum site que eu coloquei na descrição Não tava batendo com as diretrizes do YouTube Porém Eu disputei E olha aqui ó Contestação aprovada Todos esses vídeos que estão Contestação aprovada Retornaram para o YouTube O YouTube falou Realmente você tem razão Você não estava errado Aí voltou tudo isso aqui ó Contestação aprovada Contestação aprovada Tudo voltou pro ar O único que não voltou ainda É que o YouTube tá enrolando Pra falar se tá aprovado ou não Mas tipo ó Todos os vídeos Contestação aprovada Menos um que tá aqui ó Contestação enviada Significa que o YouTube ainda está Analisando se o vídeo É... Pode voltar pro ar ou não Mas mesmo assim O que que eu fiz Qual providência eu tomei No meu canal do YouTube Como vocês podem ver aqui O meu canal Há muito tempo Não monetiza Eu não monetizo O meu canal Por quê? Porque o YouTube Sabota os canais Que tem monetização ativada Do CS Eu não sei o motivo Primeira coisa Que eu decidi fazer Aqui no meu canal Vocês podem ver Que a minha descrição Agora não tem links O único link Que tem na descrição É do formulário Pra vocês participarem do sorteio Então caso vocês queiram Entrar no CSGO.net Vocês tem que digitar No seu navegador CSGO.net Meus vídeos não terão Mais links na descrição Para não acontecer isso Que o YouTube Tá tentando sabotar Outra coisa Todos os vídeos De sites Gambling Que não são caixas E tal Estão retirados do canal Como por exemplo Esse vídeo meu Que teve 54 mil visualizações Ganhando AWP Gangneer No CSGO Empire Eu privei o vídeo Ok? Eu privei Porque o CSGO Empire É um site Gambling Então não tem mais vídeos Gambling Aqui no canal Terceira coisa Que eu fiz Recindi Aqui no YouTube A minha parceria Com o Betts.net Agora eu só tenho A parceria com eles Nas live streams Então não teremos Mais Betts.net Aqui no YouTube E última Mas não menos importante Eu privei A maioria dos vídeos Do canal Desde dezembro Do ano passado Pra frente Os vídeos continuam É Só que olha só Tem vídeo aqui Meio milhão De visualizações Que é o vídeo De eu analisando As jogadas Suspeitas da cremosa Eu privei ele Porque tinha um anúncio Do CSGO Fast Então eu preferi Não deixar ele no ar É triste Eu perdi muitos vídeos De muitas visualizações Só que olha Como vocês podem ver Eu privei Todos os vídeos De dezembro Pra trás De dezembro do ano passado Pra trás Eu privei E aí você me pergunta Saulão O que aconteceu Com esses strikes Que o YouTube te deu Quais foram Os malefícios O que vai acontecer Com o seu canal Eu tive que ficar Sete dias Sem postar vídeo Sete dias Agora vocês podem ver Que só tem mais um dia Restante E se eu levar Strike novamente Eu vou ter que ficar Duas semanas Sem postar vídeo E se eu levar O terceiro Meu canal é excluído Do YouTube Sim, o YouTube Tá cagando Pros criadores de conteúdo Por dissésse Go Dane-se E tipo Se liga O vídeo que o YouTube Me deu o strike Contestação enviada O único vídeo Que eles ainda não aprovaram O vídeo é Usei a CFG Do Fallen No MM Será que deu bom? Joguei como um pro player E é um vídeo De 6 de fevereiro De 2018 Dois anos atrás Outra coisa Que acontece Quando o YouTube Causa isso Ele Desinscreve Muitas pessoas Do meu canal Ele deixa De enviar Notificação Para muitas pessoas E os vídeos São literalmente Sabotados Tipo Começa a cair Muito o alcance Dos vídeos Os vídeos Não voltam Com muitas visualizações Tipo A média de visualizações Dos meus últimos vídeos Estavam muito bom 30 mil 36 mil 28 29 22 31 40 29 26 34 26 36 24 21 27 Tá vendo? A média de visualizações Está extremamente boa Só que Com certeza Esse vídeo Que eu vou postar hoje Vai pegar muito menos visualizações Porque o YouTube Vai sabotar E se você quiser Ajudar o Saulão Ah Saulão Como eu posso te ajudar Para sair dessa? Mano é só você ir nos vídeos Deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações E colocar para todas as notificações Serem enviadas para você E comentar nos vídeos Tipo se você comentar em todos os vídeos Deixar o like em todos os vídeos O YouTube vai te notificar E isso vai me ajudar bastante A recuperar esse alcance Que eu perdi aqui dentro do YouTube Tá agora Vamos abrir mais algumas caixinhas aqui Porque a próxima coisa Que a gente vai fazer É sortear a faca Do mês de fevereiro Para vocês Aí eu estou animado Para sortear essa M9 Lore E eu vou mostrar também Para vocês A skin que será sorteada No mês de março Absurdo Tá 55 bonus points Dá para a gente abrir Duas e o device Em modo rápido mesmo Mais ou menos Mais ou menos Dá para abrir Quatro caixas de faca Uh la la Saulão está de volta Que saudade Que eu estava De abrir caixa Foi uma semana Sem gravar vídeo Veio uma estileta fade É 689 Eu acho que deu bom Mano Hum Vou vender elas 771 Deu bom Mas não deu muito bom Assim não Vamos abrir mais quatro Caixas de faca E torcer para vir Uma Já deu um spoiler Veio uma flip doppler E uma M9 Ó Eu vou vender essa Essa e essa Eu vou ficar com essa flip doppler Para mim mano Porque eu gosto da flip Eu vou inclusive solicitar ela No mercado aqui Para o meu inventário Vamos lá 423 dólares ainda Duas caixas de New Knights Só pode vir novas facas Obviamente Vamos dar uma olhada Hum Veio uma talon Veio uma talon Blue Steel Porém essa navagem Não compensa Acabou que a gente saiu um pouco No É Elas por elas Praticamente Vamos abrir uma caixa de luva Só para ver o que que vem Opa tá ligado Vai que Vai que cola E vem uma M4A4 Nossa Eu já fico maluco aqui Passa Passa para fade Podia dar bom Essa daqui não vai dar bom Me ferram 304 dólares Eu venho E abro 4 caixas Magic Seja o que Deus quiser O que vier nessas 4 Magic Eu coloco no contrato E Danos Opa Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Danos 76 Mas tá Foi elas por elas Praticamente E agora Vamos dar-lhe no contrato Ai meu Deus do céu Uma Ursus Nice Doppler Vamos tirar para nós também Vamos solicitar Essas duas faquinhas A Flip E agora A Ursus Doppler Ah não acredito Que não vai ter Ah mano Não tem Tem um momento Vamos aceitar Aqui a Flip Agora Vamos ver qual Ó Vamos dar uma olhada Nela lá dentro Do jogo Daqui a pouco Ela vale 1066 reais Mano Olha só Eles estão falando Que não tem o item No momento De 384 dólares Porém Eu posso pegar Ou uma Butterfly Crimson Web Ou uma Carambit Slaughter E eles me devolvem O resto do dinheiro Tipo Eu vou perder aqui 20 dólares Eles me dão Em dinheiro aqui Só que mano Eu quero essa Ursus Os Doppler Eu não quero Eu quero essa Ursus Eu quero a Ursus Ah mano Não quer saber de uma coisa Eu vou tacar Ele é o louco Mano Ai meu Deus Pra que que eu tô fazendo Eu falo Eu sou doente Da cabeça Eu abri uma Magic Aqui Como quem não quer nada No modo rápido Mesmo Pumba 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 68 Dá pra gente abrir 4 vezes 5 Eu acho que não vai dar 5 vezes a minha caixa Dá sim Dá sim Tomara que venha uma meduzinha Imagina Abri a caixa do Saulinho Vem a meduzinha Uh Não é muito bom não Ah vamos dar ali no contrato Aqui mano 181 dólares Luva diferenciada Luva diferenciada Vou pegar essa luvinha Diferenciada Pra mim também Então pegamos a Flip E a luvinha Infelizmente Não pegamos a Ursus Doppler Que eu tava querendo Ela tava querendo E manos Eu não tô aguentando Eu não tô aguentando Segurar Eu vou sortear Para vocês Para todos vocês No mês de março É o sorteio De aniversário Do Saulão Eu vou sortear Para vocês Essa carambite Aço damasco No valor de 1.551 1.600 reais Praticamente Como faz Para você participar Desse sorteio Inclusive eu já até Fiz o bannerzinho Aqui para vocês Olha se liga Sorteio de aniversário Do Saulão Carambite Aço damasco 1.600 reais Siga os passos Na descrição Para você participar Desse sorteio É só você ir No meu Instagram O link do meu Instagram Vai estar no comentário Fixado Não vai estar na descrição Para participar Do sorteio É muito simples É só você Vindo aqui Nessa publicação Curtir a foto Seguir Canal do Saulo Saulo Garage Personalizate André Salles Prismake Ian Que é o Instagram Do Andrezão Que ajuda eu a fazer os vídeos Da Pri Que está vendendo maquiagem Agora Ian Oliveira Que é o Ian Vocês sabem quem é o Ian Saulo Garage É o Instagram Do meu carro E Personalizate É a loja Que personaliza O meu carro Então tipo São todos os Instagrams Interessantes Além disso Você tem que marcar Um amigo Nos comentários E mano Você pode marcar Quantos amigos Você quiser Quanto mais amigos Você marcar Maior é a sua chance De ganhar Não pode marcar Fake Páginas E robôs E tem que ser pessoa Real e amigo Não pode ser pessoa famosa Não E se você quiser ter chances Extras de ganhar Esse sorteio O dobro de chance Melhor dizendo Você compartilha Essa publicação No seu stories O resultado sai No dia 31 do 1 Boa sorte a todos Mano Imagina você ganhando Essa faquinha aqui De R$1.600 Eu estou fazendo isso Porque muita gente reclama Mas Saulo Você só faz sorteio Para quem usa Os seus cupons E mano Eu acho que vocês Merecem também Até as pessoas Que não usam o meu cupom Merecem ganhar Uma faquinha top De presente do Saulo Então está aí O link vai estar No comentário fixado Opa Chegou a Luvinha Vamos aceitar ela Antes que a trade Seja cancelada Vamos aceitar a Luvinha Aqui pelo amor de Deus Aceitar a troca Ela veio veterana de guerra E vale R$888 Eu odeio skin Veterana de guerra Porque mano Depende da skin também Mas vamos dar uma olhadinha Lá dentro do jogo Daqui a pouco Legal Agora rapaziada Eu vou sortear Para vocês A M9 Sabedoria A M9 Lore De R$2.650 Foram no total Quantas entradas 2.250 Entradas Isso não significa Que tem 2.250 Participantes E sim Que tem 2.250 Prints enviadas Ok Então vamos lá 3, 2, 1 Generate 769 É o número vencedor Enquanto eu estava falando aqui Duas pessoas participaram Duas pessoas não Pode ser uma pessoa Com duas entradas O 769 É o René Júnior E mandou a print de confirmação Utilizando o cupom Saulo63 Perfeito Ele mandou aqui o Instagram dele O trade link dele E o perfil dele No csgo.net Na verdade Ele mandou o perfil dele Na Steam Ele deve ter confundido Mas não tem importância Pelo link da Steam dele Eu consigo mandar para o gringo E o gringo confere Se ele realmente Utilizou o cupom Saulo63 Vou mandar aqui para o gringo E já volto com vocês O gringo respondeu E realmente Ele utilizou o cupom Do saulão E fez tudo certinho Eu conferi tudo ok O perfil dele Não tem nenhuma faca Provavelmente Vai ser a primeira faca Insana dele E já vai ser logo Uma M9 Lori Tá maluco Meu amigo Vamos enviar aqui então Sim é um presente Enviei a faquinha Para ele Vou confirmar aqui No celular E mano Eu acho que ele vai gostar demais Parabéns viu René Ó Tá aqui M9 Lori Para ele Parabéns E agora rapaziada Eu vou mostrar para vocês Qual vai ser a faca Do sorteio Do mês De março Basicamente Vai ser um formulário Igual a esse Para você preencher ok O link do formulário Vai estar aí na descrição E a faquinha vai ser essa Vou mostrar agora Para vocês Ó Dois novos itens No inventário Nessas daqui não tá Essas aqui são as skins Que chegou para nós Que a gente já vai dar uma olhada Daqui a pouco Mas a skin que eu vou sortear Esse mês para vocês É simplesmente Uma carambite autotrônica Mano Essa faca É simplesmente Insana E vai ser para as pessoas Que utilizarem meus cupons No csgo.net Desde o cupom Saulo60 60 em diante E essa faca Vale simplesmente 2.754 reais A última vendida Foi por 2.700 reais Mano Essa faca É nice Então participe É só você utilizar Meus cupons Do csgo.net Mandar a print De confirmação No formulário Que está na descrição E boa sorte A todos E aqui as duas novas skins Do saulão O canivete doppler Que a gente pegou hoje 0.03 E a luvinha A luvinha não está muito legal não 0.70 Né Provavelmente eu vou Eu vou sortear essa luvinha aqui também Vocês gostariam do sorteio dela? Deixa nos comentários Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve aí no canal Eu vou indo nessa Um beijão do Saulo Pra todos vocês E fui Tamo junto Bem Tchau